Há dois anos, um momento sombrio. Essas são as recordações da cantora Shakira, que sofreu com uma hemorragia nas cordas vocais e obrigou a colombiana a adiar por sete meses a turnê Eldorado. Durante uma entrevista para a Jeanne-France Press, Shakira afirmou temer nunca mais voltar a fazer o que mais ama. E aqueles foram os momentos de dúvida, quando não sabia se poderia cantar novamente. Foi realmente o momento mais sombrio da minha vida. A rainha da música latina classifica como um milagre a recuperação depois de uma cirurgia. No caso da minha voz, por exemplo, que é algo tão inerente à minha natureza e minha identidade, sempre pensei que algum dia perderia muitas coisas. Um dia se perde a juventude, a beleza, até os amigos, pessoas que vêm e se vão. Mas a voz? Jamais pensei que poderia desaparecer. A cantora promove agora o filme da turnê que realizou depois da recuperação, previsto para estrear em mais de dois mil cinemas em 60 países no dia 13 de novembro. Eldorado ganhou um Grammy de melhor álbum pop latino e um Grammy latino de melhor álbum vocal de pop contemporâneo. e um milagre a tua carreira. Obrigada, que amable é. Igualmente para ti. Um placer. Obrigada.